olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos para mais um gameplay aqui de Tomb Raider Reload vamos lá tô dando uma olhada aqui para ver se tem como evoluir alguma coisa aqui né vamos aparentemente não deixa eu reivindicar aqui os os pontos que eu tenho direito acho que agora foi só que eu li mesmo bom e vamos lá vamos ver aqui o que que vai dar então vamos lá já estamos aqui né no Gameplay vamos rodar aqui a roleta ganhei 300 aqui acho que é 300 moedas o o o o o o o Acho que a gente tem que ficar o mais longe possível aqui Pra dar tempo Pra gente correr Sapinho filho da mãe Só jogando aqui Os poderzinhos em mim Bandido Vamos daqui Tem um monstro ali Um monstro que joga pedras cheias de gelo Ah tá, ele tá escondendo atrás de pilar ali Então por isso que eu não tava atingindo ele Quero ver Esconda agora então Infeliz Seu infeliz Beleza, vamos lá Matando inimigos você carregou o poder da máscara Até agora eu não entendi qual é Desse poder da máscara ainda Como será que usa isso aqui Olha, ele tem uma bomba ali Será que essas duas pedrinhas verdes que ficam embaixo de mim Ah, ele saiu Toda vez que eu ando ele deixa três pedras verdes ali Agora não sei se isso é obra do inimigo Eita Saímos daqui Nossa, cara Saiu bem perto de mim ali Opa, vai explodir isso aqui Tô na dúvida quanto a isso Saímos Saímos Agora ficou difícil, hein Vamos lá 1.571 De energia Anaya Deixa eu ver aqui 1.40% no total do HP Aumenta seu ataque Sua velocidade de ataque em 10% Acho que eu vou de 40% aqui do HP Winston Oferece a você uma escolha Aumente seu dano Aumente seu dano em 10% O que tem que fazer? Tem que assistir um anúncio Então vamos lá Vamos assistir esse anúncio Beleza Voltamos Com a vida recuperada E vamos pronto Pra acabar de novo com essa vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que ficar se movimentando Aqui agora Não tá fácil não Vários inimigos Vamos lá 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 Bom Estamos vivo ainda Estamos vivo Continuando a jornada Vamos lá 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 Ya ficou melhor Ya aliviou um pouco Vamos lá Um chefe Vamos lá 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 Beleza Vamos a melhorar essa bala aqui Será que tem como melhorarmos outras? Deixa eu ver aqui esta Essa não tem Eu acho que aqui Por enquanto é só Será que dá pra melhorar a roupa? É, deu uma melhoradinha A bolsa, deixa eu ver aqui A bolsa Ah tá, a bolsa não dá pra melhorar É que faltou o manual ali Esse aqui também não dá Faltou o manual Bom, eu acho que por aqui é só Agora mais Fica pro próximo gameplay É isso aí então galera Por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí E aí E aí